Boas pessoal, é aqui o Falafumones e sejam bem-vindos a um novo vídeo e a Tabs, o simulador de batalha totalmente realista ou totalmente preciso, é um jogo que muitos de vocês certamente já jogaram ou viram e que me pediram para trazer aqui ao canal, só para terem uma pequena ideia pessoal, nós agora estamos aqui dentro, eu tive a ver aqui, testei, dá para escolher por exemplo a Hillary vs o Trump e quando nós, vocês podem ver que eles vão lutar até à morte e só onde eles podem, ele está tipo a dizer que vai construir paredes, o conceito é literalmente este, é virar tipo um deles, ele está tipo a lançar emails, isto é estranho demais, não, ele construiu uma parede, como é que é possível, o conceito é este, é estranho mas nós temos que ver tipo batalhas entre uma parte contra a outra, vamos tentar fazer isto pessoal de uma forma interessante, a parte também interessante é que é grátis, vocês podem experimentar, testar, fazer download e se quiserem ver mais, já sabeis magra, eu gostei pessoal, agora que eu tenho feito 3 vídeos por dia, é muito importante mesmo, nós temos agora tipo, estes soldados que é o nosso adversário, nós vamos ter que escolher alguns com os 500 de dinheiro que nós temos, nós podemos escolher Vikings, Cruzados, Grécia, Ásia, temos todas as tipo Samurais, Taekwondo, mas vamos começar aqui pessoal, pelos Vikings, temos os Capceadores, eu gostei bastante do nome, olha para isto, nós podemos literalmente colocar coisas, as coisas que capceiam os inimigos até à morte, porquê não, eu acho que já tenho mais do que suficiente, é tipo 10, pareciam uns 10 soldados aqui contra o mundo, olha para isto, agora pessoal, nós somos os vermelhos e temos que ganhar, capceiam-nos até à morte, isto é tão agressivo, olha tipo as meus soldados, eles são tipo tão, tão fofos, a matarem-se-nos aos outros, e ganhamos, foi assim então o fato, pessoal, primeira batalha conseguida, eu vou fazer realmente a maior parte da campanha, mas eu também queria testar muito da parte sandbox, onde nós podemos experimentar coisas diferentes, daquilo que vocês virem hoje, digam-me, o que é que vocês querem ver, tipo, mil Samurais contra mil Galinhas, ou algo assim, deixem nos comentários, batalhas interessantes para fazer, tendo em conta, dá para fazer mil Trumps contra mil Hillary's, eu nem sei porque é que isto está no jogo, ok, pessoal, não levem a mal, ou algo assim, mas é interessante, tipo, ter o Trump contra o mundo, eu não posso, eu não, eu vou experimentar depois para ver o quão forte é que ele é, vamos colocar um Chicken Man, só para ver, nós temos mil, vamos experimentar, será que ele consegue ganhar, é nem fácil, lá está, ele tem galinhas, por favor, não matem, as Galinhas estão matando, eu vou ganhar, eu ganho, o Homem Galinha, ok, ok, agora temos 1500, o nosso dinheiro vai aumentando, os soldados também vão aumentando, portanto, isso torna a coisa interessante, nós temos, vamos colocar arqueiros agora, acho que é importante, uns arqueiros aqui, e depois uns soldados, vamos colocar aqui uns Samurais, talvez, dá para fazer algo assim, olha para isso, pessoal, eu acho que isto vai ser bom, eu acho que isto vai ser bom, e ter a oportunidade, tipo, virar um soldado e tudo mais, isto é a parte interessante, pessoal, olha para isto, nós podemos, tipo, acho eu, entrar quase na perspetiva dele, eles têm, eles têm escudos, eu esqueci-me dessa parte, não matem os soldados, eu acho que eles vão ganhar, pessoal, não, não vão, eu acredito nos arqueiros, por favor, matem-nos, matem-nos rápido, os meus Samurais foram todos, pessoal, eu acho que vou perder, não, matem-nos rápido, isto está a ser tão agressivo, isto é parte violenta, fechem os olhos, pessoal, ok, eu acho que perdi, pessoal, eu acho que perdi, vamos tentar, mais uma vez, eu vou limpar isto e vamos escolher algo mais agressivo, vamos colocar ninjas, vamos colocar só ninjas, pessoal, vamos só ver o que é que os ninjas fazem, ok, já não tenho mais, vamos iniciar, e ver o que é que os ninjas, eu esqueço-me dos escudos, os escudos são, são tramados, pessoal, eu vou tentar fazer mais vídeos, se vocês quiserem ver mais, é sem dúvida um vídeo engraçado, ok, os meus ninjas estão a ser assassinados completamente, vão ninjas, vocês conseguem, estamos a ganhar, estamos a ganhar, acho eu, estamos? Estamos, mais ou menos, eles têm, tipo, ganhamos, vai ninja, é por tal, nós podemos escolher todas as coisas mais incríveis que existem, agora temos 1.300 só, ok, e temos vários, homem-lança, ou lanceiro, não é fácil, eu peço desculpa, pessoal, o que é que nós podemos fazer agora, algo de diferente, barrel roller, o que é que isto faz? Ele custa 300, ok, podemos colocar assim uns, este assim, ok, colocamos aqui, já não tenho mais, eu não sei contar, apesar de que tinha mais dinheiro, eu não sei contar, vamos fazer assim, eu tinha dinheiro para colocar outras coisas, ok, ok, eu tentei, eu tentei, por acaso isto é capaz de resultar, mas vamos só colocar, vamos só colocar 1, porque eu acho que um é mais suficiente, pessoal, um rolador de barril, ele é tão agressivo, vamos colocar aqui outro, exato, e vamos agora colocar aqui atrás, pessoal, os ninjas, exato, eles vêm de longe, pessoal, vêm tipo desde o Japão, que é para, mas, ok, não liguem, pessoal, ok, vamos lá, isto, eles começam a queimar, o que é bom, isto já não foi tão bom, eu não faço ideia se isto vai ser suficiente, pessoal, eu acho que eles vão, estão-se a matar os outros da minha equipa, pessoal, talvez isto resulte, isto vai resultar, os ninjas estão a tirar, eu não faço ideia como é que aquilo se chama, as estrelas, os shurikens, exato, esqueci-me completamente, como é que eu posso ter esquecido, ele está a fugir da batalha, homens, ataquem, sem piedade, yeah, atirem conais e shurikens, ganhamos, agora temos mais coisas para enfrentar, pessoal, o jogo é interessante porque cada vez é diferente, e agora, agora, pessoal, nós temos o dinheiro, vai ser o Trump contra o mundo, eu acho que o Trump é mais forte que a Hillary, novamente, nada contra, pessoal, mas, bora lá, tentar assim, e vamos ver, o que é que ele vai fazer, ninguém constrói paredes melhor do que eu, ok, isto foi interessante, eu esqueci-me que eles têm catapultas, Trump acaba com eles, eles são imigrantes, ok, isto não funcionou tão bem assim, pelo menos não tão bem como eu estava à espera, porque é que eles têm, tipo, aqueles canhões lá ao fundo, por favor, foge, tu consegues, bora lá, vamos ganhar, vamos ganhar, só faltam três catapultasinhas, ok, ele está a resistir, pessoal, ele está a resistir, perdemos, não, eu não acredito, nós tentámos, pelo menos, pessoal, vamos agora tentar fazer algo mais produtivo, Samurai Master, Mestre Ninja, e está em português, isto também é interessante, vamos colocar uma, duas, três, ok, e vamos colocar aqui alguns soldados, só mesmo para o caso destas coisas morrerem? São coisas de Natal, não, vocês são também minha equipa, ok, isto não correu tão bem como eu estava à espera, não, eles estão a passar por cima dos meus próprios soldados, ok, esta é a parte complicada, esta é a parte em que eu vou morrer bastantes vezes, pessoal, o que é que eu posso fazer? Posso colocar uma balestra, uma balestra? Eu não sei se estou a pronunciar corretamente, nós vamos colocar uma para cada, e temos ainda algum dinheiro para fazer uns soldados, pode ser que isto esteja mais fácil assim, pessoal, bora lá, vocês conseguem? Por favor, não, disparem contra os meus soldados, ok, ficámos logo sem uma, eu estava à espera de algo de meio, ok, isto é agressivo demais para mim, pessoal, isto é muito... Não, não, perdemos, eu não acredito nisto soldados, eles são complicados demais, eu não sei o que é que eu posso fazer diferente, vamos tentar fazer uma coisa tipo, isto, isto foi bastante útil, vamos fazer isto para cada um deles, e ok, vamos colocar aqui mais um para cada, e depois vamos colocar o resto tipo, eu nem sei, arqueiros? Vamos esconder aqui alguns, talvez, e esperar que isto resulte, pessoal, senão isto vai acabar mal, eu estou à espera que eles rebentem e queimem tudo, ótimo, ótimo, magnífico, ok, isto não correu tão bem como eu estava à espera, mas correu de alguma forma, é que estas, eles acertam todas, pessoal, olha para isto, oh, não, os meus soldados, por favor, matem, matem, matem o bicho, ok, ok, já só temos um, tu consegues, tu és o melhor soldado que eu já te livre, morreu, é agora, pessoal, eu confio nos meus samurais e nas minhas, olha para isto, isto está a matar tudo, isto é a melhor coisa que eu já vi, chama-se Wash-Wash, Wash-Wash-Wash, não faço ideia porque é que eles estão a rir, ok, nós conseguimos, pessoal, não vamos conseguir nada, eu acho que não vamos conseguir, pessoal, eu estava confiante, perdi um pouco a confiança, eu perdi um pouco a confiança, por favor, falha, não, eu não acredito, eu não acredito, eu confiava em ti, eu vou terminar um tanto por aqui, pessoal, espero que vocês tenham gostado, foi super divertido, eu vou, sem dúvida, trazer mais, eu vou trazer mais Hello Neighbor, pessoal, mais Olá, vizinho, não se preocupem, vai sair mais logo, mas eu preciso de vosso apoio, esmaguem o gostei, vai ter três vídeos hoje, portanto, é, muito obrigado pela vossa companhia, um abraço e até à próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho